Em parceria com a Universidade do Porto, a Faculdade de Educação e Desporto da Unicef realizou um seminário em gestão desportiva destinado aos líderes e agentes desportivos de Santiago Norte. De acordo com a presidente da Faculdade, a Universidade de Cabo Verde está a aproveitar os laços de amizade com a Universidade do Porto para dinamizar várias áreas e, neste caso, impulsionar formação desportiva a nível da região. Criar ofertas formativas e capacitar os dirigentes desportivos da região de Santiago Norte são os objetivos do Seminário de Gestão do Desporto realizado pela Universidade de Cabo Verde em parceria com a Universidade do Porto. De acordo com a presidente da Faculdade de Educação e Desporto, é importante capacitar os profissionais que trabalham no ensino do desporto como sendo Santiago Norte uma região com potencial. O nosso objetivo é aproveitar uma equipa que veio da Universidade do Porto, que temos cooperação em várias áreas e queremos também impulsionar formações na área do desporto a nível de Santiago Norte. Por isso, estamos a contar com os nossos parceiros da Universidade do Porto para a criação de condições e alargar, sobretudo, criar ofertas formativas na área do desporto para a região de Santiago Norte. De acordo com Joana Carvalho, pró-reitora para Relações Internacionais da Universidade do Porto, este seminário é um dos frutos da parceria entre as duas instituições e que marca retoma de intercâmbios depois da pandemia e acredita que a equipa traz bons exemplos de Portugal em matéria de gestão desportiva. A formadora Maria José Carvalho afirmou que os conteúdos do seminário vão ajudar os formandos em diversas situações práticas do dia-a-dia. Trazemos uma concepção do desporto atual para as pessoas verem quais são os amplos leques e as vertentes que o desporto pode ter e como é que as várias áreas de conhecimento são aplicadas para que seja um desporto mais próspero e um desporto melhor para todas as populações. Docentes que trabalham ligados ao desporto e dirigentes desportivos de Santiago Norte participam no seminário realizado pela Universidade de Cabo Verde em gestão desportiva em parceria com a universidade do povo.